Quem também apresentou o requerimento foi o vereador professor Iago que solicitou ao prefeito Leonardo Menezes também a Secretaria de Educação que comece a planejar e realizar um projeto piloto para que seja implementado nas escolas municipais o ensino fundamental 2. Aquilo ensino que vai do 6º ao 9º ano. Ele também falou na nossa reportagem sobre a importância desse requerimento. Todas as cidades praticamente do estado de Goiás já tem algumas escolas, possuem algumas escolas que já seguem esse plano piloto de municipalizar o ensino fundamental. Pelo Fundeb, as escolas responsáveis, o governo responsável por oferecer o ensino fundamental 2 são os municípios e não o estado. Então, com esse requerimento, eu solicito de fato aquilo que já está em lei, que é a municipalização do ensino fundamental 2. Claro que não dá para fazer isso de uma vez só, uma vez que a gente conta aí com inúmeros sextos anos em Goianese. É a faixa etária que mais cresce em Goianese. Portanto, escolher a escola Monte Moriá como escola piloto para esse projeto é fundamental, porque é uma escola que já segue uma filosofia. E é uma filosofia que tem dado certo, tanto é que é o maior IDEB nosso no estado de Goiás, a escola Monte Moriá. Então, seria, nós vamos ter aí o ano que vem todo para programar, porque tem que pensar também no processo seletivo para os professores, visto que os professores da educação do município são pedagogos. Então, o nosso plano municipal de educação não contempla as áreas específicas, coisa que já muda a grade curricular totalmente a partir do sexto ano. Pensar também na inserção desses professores na rede e também no espaço físico da escola. Hoje, a escola Monte Moriá não comportaria nunca mais cinco turmas se não tivesse adequações que precisam ser feitas durante esse ano de 2025, para que em 2026 entre na grade e Goianésia passe a entregar os sextos anos como ensino fundamental 2 e de forma municipal.